Os petrógrifos são representações gravadas pelo homem em pedra ou em rochas e existem em todos os continentes, com exceção da Antártida. O termo deriva das palavras gregas, pedros, que é pedra, e glífen, que é talhar. Assim aparece o Cocopelli, na cultura dos índios, no Arizona. E aqui eles mostram um vídeo que ele aparece na cultura dos Balcãs. Na realidade, eu acho que esse Cocopelli se multiplicou pelo planeta, vestindo caracterizações de outras culturas, mas com a mesma ideologia que é contagiar com alegria. Assim seja. Namastê. Tchau. 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 Tchau.